Boa noite, já tô entrando aqui pra gente conversar hoje sobre vestidos de festa, né, e madrinhas, e mães de noiva, mães de noivo. É a primeira vez que eu faço esse vídeo, então me perdoem alguma falha, né, eu sou estilista, não sou atriz, mas eu vou tentar bater um papo. Eu tô com a minha assistente aqui na minha frente, a Laira, e vocês podem ir colocando as perguntas que ela vai fazendo, vai me passando, eu vou tentar responder com o máximo de perguntas, tá bom? A minha experiência com vestido de casamento já é uma experiência razoável, né, esse ano eu comemoro 15 anos, então eu tenho muita história pra contar. Já passou por mim, já passaram por mim muitas mulheres nesse momento, e então eu já consigo decifrar muita coisa, entender muita coisa, né, e aí eu vou bater um papo como se fosse uma cliente chegando aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, assim, vestido de festa, primeira coisa, eu gostaria de apresentar pra vocês, essa é a minha paleta de cores, né, eu fiz o meu diagnóstico com uma consultoria de imagem, Eu tenho curso de consultoria de imagem também, mas é um diagnóstico que demanda um pouco mais de técnica, demanda uma iluminação adequada pra que seja feita, pra que esse diagnóstico seja feito de forma bem específica. Os tons de pele, eles são divididos basicamente em frios e quentes, né, então a gente estabelece quatro subdivisões, que seria primavera, verão, outono e inverno, e dentro de cada estação do ano existem as subdivisões, Então, no final, são 12 possibilidades de cor, né, de paletas, o meu é uma paleta linda, eu sou inverno verdadeiro, então meu tom de pele é bem frio, pra eu conseguir pigmentar minha pele e ter um bronze, Eu realmente preciso tomar muito sol, né, quem tem pele fria, não tem muita melanina, e aí, as cores, pra mim, são essas, hoje eu tô com um verde, minha cartela de verde é bem extensa, Então, ó, se eu for fazer um vestido de festa verde, ok, vai ficar incrível, mas não pode ser um verde mais amarelado, porque o amarelo, que é a cor do sol, esquenta, A minha paleta, né, então, assim, olha que coisa, a gente fazer um vestido verde, a gama de verde é enorme, olha só as minhas possibilidades, são essas aqui, né, Então, é claro que as pessoas, elas não têm acesso e nem conhecimento, como eu tenho, como profissional, que chegam pra mim com essa cartela, assim, eu, até hoje, eu não tive nenhuma cliente Que me apresentou essa cartela, da mesma forma que eu apresento quando eu vou fazer uma compra, né, quando eu vou comprar uma roupa, Aí eu já chego com a cartela e já facilito a vida, né, da vendedora, já pergunto pra ela o que tem naquele vestido, daquela blusa, daquela roupa, nesses tons Então, a gente espera que o profissional do atendimento tenha esse conhecimento, pelo menos, né, um conhecimento básico, de pele fria, de pele quente Acho que também fazer um diagnóstico profundo, como é o caso, como eu fiz, é complexo, né? Então, a primeira coisa é determinar esse tom de pele da minha cliente O meu olho já é um olho treinado pra isso, então, quando a minha cliente chega aqui, eu já avalio, né, isso é uma coisa natural Tom de pele, tonalidade da raiz do cabelo, porque é diferente, hoje em dia as pessoas pintam muito cabelo, a gente tem que avaliar o tom da raiz O tom da íris dos olhos, fazer a pergunta se ela pigmenta no sol ou não A questão da joelheria também é importante, né, a minha cliente que sempre usa uma joia amarela Normalmente, ela já é um tom de pele mais quente Então, ao longo da vida, a pessoa vai tendo também experiências que trazem essas informações pra mim Então, é a primeira coisa, a determinação da cor do vestido é muito importante Tá? Porque se não houver esse critério A gente vai fazer um vestido sob medida ou vai escolher um vestido na arara Vai ser necessária uma grande quantidade de maquiagem pra alterar o tom de pele dessa cliente Pra ela se sentir jovem, iluminada Tá? Então, gente, o critério de cor é muito importante Eu falo que é 50% do sucesso de uma roupa é a cor Tá? Porque se escolher a cor errada Realmente, olha, eu vou mostrar pra vocês as minhas possibilidades de dourado Praticamente nulas Eu não tenho dourado na minha cartela Aí o dourado, que é uma cor maravilhosa, que normalmente todo mundo ama Vamos fazer um vestido dourado? O que vai acontecer? Eu vou me sentir envelhecida Não é uma cor que vai me iluminar, não é uma cor que vai me deixar bem Como os tons de cinza, ó O tom de dourado, ele é quase cinza Que é esse de cima aqui Eu tô usando isso como um exemplo prático Porque é importante vocês saberem Mas aqui no meu ateliê eu tenho essa formação e essa informação Então as minhas clientes ficam muito seguras com relação a essa escolha É claro que assim, é importante a gente ouvir a opinião da noiva A noiva, ela não é que ela vai conduzir Mas é importante que ela seja ouvida Mas quando ela apresenta uma cartela de cores Pra fazer um cortejo semiaberto, por exemplo É importante que ela também tenha essa informação E que ela dê possibilidades de tons frios e quentes nessa cartela de cores Porque se eu tenho esse tom de pele frio E vem uma cartela de amarelos pra mim Eu tô perdida, olha Tem quase nada de amarelo de possibilidade Tem que ser amarelo bem claro, bem bebê E nem sempre as pessoas gostam disso Então isso é importante Que a noiva seja ouvida Que ela Que ela imponha Coloque a sua opinião Mas que também respeite O gosto e o tom de pele das pessoas Existem três possibilidades de cortejo Isso a gente tá envolvendo a mãe Tá envolvendo as madrinhas O cortejo fechado É quando a noiva realmente define Olha, eu quero todas as minhas madrinhas nesse roxo É muito difícil acontecer no Brasil Né? Isso a gente vê muito nos casamentos americanos E nesse caso Eu acho de bom tom a noiva presentear as clientes com o vestido Né? Porque você não vai fazer uma cliente de pele quente Comprar um vestido lilás Ela não vazou nunca mais na vida dela Né? Então quando é um cortejo fechado Eu oriento as noivas a darem o tecido Ou o vestido No tom exato O cortejo semiaberto É quando ela apresenta uma cartela Uma paleta Então nessa paleta Não necessariamente vão ser os mesmos tons Pode ser um degradê Como tá aqui Mas pode ser uma cartela Que assim Que ela dá algumas possibilidades O que é que é legal Aqui tem só tons frios Ela precisa privilegiar E colocar um tom quente também Pra... Pra ter... Pra todo mundo Se enquadrar Tá? Esse é o cortejo semi fechado Que eu acho o ideal O cortejo aberto Eu acho uma caixinha de surpresa Quando ela não fala nada Então ela vai... Não pode reclamar se a madrinha for de curto Não pode reclamar se a madrinha for de off-white Inclusive Madrinhas e mães de noiva Off-white não é uma cor adequada pra vocês Por favor Vamos respeitar as noivas É a cor da noiva Branco, off-white Nudes muito claros Rosados muito claros Eles podem Confundir com o tom da noiva Principalmente no fotografia Isso não é elegante Isso não é educado Né? Eu acho que é uma noite Que as cores precisam ser respeitadas É... Ser valorizadas, aliás E a cor da noiva Precisa ser respeitada Né? No altar não se usa preto Isso é básico É... Com relação à escolha das mães Mãe da noiva E mãe do noivo Eu acho que A partir do momento Que uma mãe escolhe primeiro É necessário Só que ela avise A outra A outra mãe Através da noiva Pra que Não haja uma coincidência de cor Né? Não acho que isso tem que ser um problema Nem criar um Um estresse Né? Ai meu Deus Eu escolhi vermelho Mas eu queria vermelho Eu acho que essas coisas Elas têm que ser conversadas Pode haver uma coincidência Sim Isso não é legal Ninguém quer chegar No casamento da filha Do filho E ter alguém com vestido Da mesma cor E principalmente Um vestido igual Aí tá um grande problema Quando a mãe da noiva Compra um vestido pronto É muito complicado Gente Hoje em dia Com as possibilidades De compra Pela internet As pessoas viajam Elas compram os vestidos fora E com essa história De produção em longa escala Em larga escala Acontece E é muito desagradável A mãe da noiva chegar E ter um convidado Com o mesmo vestido Né? Se isso acontecer Por favor Convidada Por gentileza Saia da festa Vai em casa Próximo de roupa E volta Porque é muito chato Pra mãe da noiva Mas é muito importante Eu alertar Porque como eu trabalho Com vestido exclusivo E eu faço muito vestido E tenho vestidos prontos Exclusivos também Eu garanto Eu garanto Todo esse Esse momento Porque realmente Você ter um vestido igual Na festa Mais importante Da vida Da sua filha Não é legal Né? Então Quando forem comprar um vestido Pra uma ocasião dessa Tomem cuidado Não basta a loja garantir Que não vai vender dois Porque Pode acontecer De uma pessoa Comprar o mesmo vestido Noutra loja Ou mesmo Comprar pra outra festa E repetir a festa Da sua filha Ou do seu filho E então Isso é relativo É uma garantia relativa Né? Eu acho que tem que haver aí Uma busca Por um vestido Realmente exclusivo Tá? Exclusividade Não significa o mais caro De todos Significa cuidar Na hora de escolher Com quem vai ser feito A forma que vai ser feito Né? Eu acho que Não basta gostar Achei Ai, tô maravilhosa Porque Pode estragar tudo E não ser legal Tá bom? Com relação A Laira Você pode me interromper Se tiver alguma pergunta Tá? Tranquilo Tá? Com relação ao cumprimento As pessoas me perguntam muito Que, ai, eu não gosto De vestido longo Não tô acostumada Infelizmente É uma ocasião Que merece Um vestido longo Eu acho que é um carinho Que você tem com a noiva Se preparar Né? Uma madrinha A mãe As mães nem se falam Né? Eu acho que é um carinho É um cuidado Não necessariamente Precisa ser um vestido Extremamente bordado Extremamente rico Mas Eu acho que o longo Ele Ele te deixa diferenciado Né? Eu acho que aí É o momento certo De usá-lo Então Eu convenço Eu falo com as mães Que existem modelagens Mais confortáveis Né? Existe um dos estilos De Um dos estilos Que existem É o estilo esportivo Não Não quer dizer Que é roupa de esporte Não tem nada a ver É o estilo esportivo É pra aquela mulher Que gosta de conforto Então ela não se sente bem Usando o longo Ela não se sente bem Usando o vestido Com estrutura Então essas pessoas Normalmente Elas reclamam um pouco De usar longo Mas Na vida tem Tem Os momentos Né? Que precisam ser Respeitados E o casamento é um deles Então eu sempre Indico um comprimento longo Cobrindo o sapato Né? Não tão longo Pra que não seja Não tropece Não haja Dificuldade A gente tem que testar Bastante a bainha Mas longo Pra que seja Um vestido Bem diferenciado É... Com relação também Aí assim Eu falei que eu tenho Muita experiência Aqui com noiva E com mãe de noiva E é muito legal Porque normalmente As mães das noivas Fazem os vestidos comigo Então É uma farra Né? Hoje mesmo Tava fazendo a prova Aqui da noiva Da irmã E da mãe É uma delícia Porque aí uma Vem estudar a outra É... Sabe? Da... Da... Palpite Opinião É muito gostoso Então essa é uma rotina Que acontece muito aqui Né? É claro Que o ser humano É... Envolve Tratar do ser humano Envolve muitas Searas E muitas Dificuldades Às vezes até Internas Na família E que eu Como estilista E a gente se torna Quase um psicólogo Né? A gente precisa Tentar contornar O que é importante Ser levado em conta É que A noiva É a figura Central do casamento Ela é a mais bonita Ela é a mais rica Ela é a figura central Mais importante Em destaque E isso É incontestável Mesmo que a noiva De repente Seja super tímida E a irmã Seja super ousada Tá? Eu acho que é a hora Da irmã Se recolher um pouco E deixar a noiva Brilhar Não é? E aí Com todo o jeitinho Do mundo Eu tento conduzir Pra que isso seja feito Né? Assim É o que eu falei A gente precisa respeitar A personalidade Do outro Mas Eu sou Eu sou bem Ciumenta Com as minhas noivas Eu acho que elas Têm que ser As mais lindas Especiais Daquela noite Né? Então assim Na hora de escolher Um decote Isso tem que ser Pensado Na hora de escolher Uma cor Isso tem que ser Pensado Né? Assim É claro Que Uma mulher Maravilhosa De repente Acontece Entre as irmãs Uma é Tem uma beleza Natural Maior Mas a gente Precisa saber Respeitar O momento Da noiva Que aquele É o momento Dela brilhar Né? Então isso também Precisa ser muito Bem conduzido Assim Graças a Deus Eu tenho Esses anos Todos de experiência E eu sempre Consegui conduzir A noiva Ela se sente Super especial Porque É um cuidado Que eu tenho Com elas Né? Então isso aí Se partir Do outro Melhor ainda Se não partir Que parta de mim Então assim Isso vai ser levado Sempre em conta Sempre em consideração Vamos lá Laira Bom Tem muitos elogios Aqui Ai que bom Doutora Amanda Bem Paris Tribeca Que bom Também É E uma noivinha Depois querendo Fazer um orçamento De vestido Ai que bom Com relação ao orçamento A gente sempre brinca Aqui internamente Que assim Eu sou uma pessoa Que gosta de um glamour Né? Quem me conhece Sabe que eu sou muito Cuidadosa com os detalhes Que eu gosto Que eu boto Leia na fogueira No sentido bom Da história Eu gosto Que as minhas clientes Realmente sejam muito mimadas Se sintam muito bem aqui E isso gera Às vezes Uma expectativa De preço Nas pessoas Muito interessante Né? Eu tenho Eu não vou dizer Que eu tenho todos os preços Porque eu não tenho Todos os preços Eu tenho uma estrutura Hoje eu tenho Um dos ateliês Com mais estruturas Do país Então isso eu tenho Muito orgulho De dizer Que a funcionalidade É minha equipe É toda interna Então eu tenho custos Que justificam os valores Mas também Eu dou a segurança Para minha cliente Né? E com relação A preço É muito relativo Porque assim Eu brinco Que o céu é o limite Claro que o céu Não é o limite Né gente? Tudo tem seu Tem seu Seu limite Né? E num momento de casamento Eu costumo falar Que se fosse só o vestido Estava ótimo Né? O vestido é um detalhe O mais importante Porque eu acho que a noiva É o centro de tudo Mas é só um detalhe Existem outros gastos E eu costumo É deixar minha cliente Muita vontade Para Para me dizer isso Então É Existe uma gama De tecidos Que Que varia aí De orçamento E é isso que vai Vai aumentar Ou diminuir Os preços Né? Mas assim Hoje eu tenho Vestidos prontos Que estão aí Na casa de 5 A 7 mil Mas são vestidos Exclusivos Né? Eu não consigo manter a exclusividade Com preços muito inferiores Porque eu não tenho produção em série Então da mesma forma Que eu tenho um vestido sob medida Eu tenho Eu invento Eu crio Idealizo uma peça E vou produzi-la Para tê-la na minha arala Então A gente está com Hoje Estou olhando para eles aqui Oito vestidos Normalmente a gente tem 15 Porque abriu Um momento de muito casamento Né? Então a minha produção Ela é muito focada Para o vestido de noiva E para os vestidos sob medida Mas agora é o momento Que eu começo a criar Alguns vestidos Para tê-los prontos E o sob medida É comigo Então muitas vezes A mãe da noiva vem Com um budget Ela primeiro passa Pela minha assistente Experimenta as modelagens Conhece o meu trabalho E depois se for o caso A gente vai para o sob medida Que é mais caro Porque realmente Ele é o único Exclusivo E feito exatamente Como eu faria Um vestido de festa E a Thais Ela é uma noiva De outra cidade E ela queria saber Como que ela faz Para ela Entender daqui Sim Thais Eu atendo noiva Do Brasil inteiro Né? Em São Paulo Eu atendo Da região de São Paulo Mas eu atendo Clientes do Nordeste Do Sul Agora eu vou começar No Paraná Vou fazer um desfile Lá esse mês Então é muito tranquilo A gente dá Toda Toda A A possibilidade De receber você aqui Né? Com relação Até transporte Se você precisar Não sei de que cidade Você é Porque se for do interior De Minas Assim O interior de Minas É Daniel Benício Né? Eu recebo noivinhas Do estado Todo Adoro A gente tem Uma certa flexibilidade De horário Né? Hoje eu trabalho Com horário de atendimento Fixo de 14 Não O ateliê abre às 10 Mas comigo De 14 Às 19 Mas a gente tem Atendimento de manhã Também E eu não E eu não atendo No sábado Porque é o dia Que eu tirei Para descanso Mas quando é uma cliente De fora De outra cidade Que realmente Não pode vir Durante a semana A gente sempre Abre uma exceção Então sem atendimento Você não vai ficar Vai ser um prazer Te receber Tá? É só agendar Skype também Ah sim Gente Skype é um sucesso Não sei se a minha noivinha Do Panamá Tá ouvindo aí Que eu fechei um vestido Totalmente por Skype Porque depois que eu fecho Uma cliente de fora O Skype funciona super bem Eu tenho Skype no meu celular Então eu tô na fábrica Eu mostro um detalhe Eu chamo a cliente A gente mata a saudade Uma da outra Ai, ainda não tô com saudade Do meu vestido Me mostra Mostro É super legal Eu sou muito Ligada A esses assuntos De internet Né? Então o Skype Me ajuda demais Skype E outras possibilidades Também de De comunicação Já fiz atendimento Por Skype também É claro que a presença Ela é Ela é sempre Bacana Mas nem sempre é possível Né? Então a gente pode Marcar a primeira conversa Por Skype Igual tá aqui Eu faço essa conversa Já passo um pré-orçamento Pra você Se preparar Se programar Né? Pode ser dessa forma também É só ligar aqui no ateliê E agendar na recepção Annalise Tá aqui Nossa noivinha Annalise Tá falando Que nunca se sentiu Tão especial Ai, que linda E que tá muito feliz Que adorou tudo Não tem como Não se apaixonar Pelo trabalho da gente Ai, que bom Obrigada, Ana Beijo Muitos elogios Saudades Ah, é muito bom Né? Esse Essa interação Né? Acontece que são muitos meses De trabalho Né? A gente A gente desenvolve Um 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 carinho Com as noivas Uma coisa que eu acho Importante Falar das mamães E das madrinhas É assim Nem toda mamãe é fitness Né? Nem toda mamãe tem corpinho de 20 Porque tem aquelas, tá? Tem aquelas que chegam aqui Gente Dando show Um espetáculo E eu fico impressionada E eu quero receita Porque eu quero chegar lá Vou fazer 40 anos Ano que vem Eu já tô me preparando Porque eu tenho que tá linda Pra vocês Né? Mas nem sempre isso é possível E toda mulher tem sua beleza Né? Basta a gente descobrir Qual que é o ponto forte Dessa minha cliente O ponto forte dessa cliente É o rosto O ponto forte dessa cliente É o colo O ponto forte é o pescoço Ela tem umas costas magras O que que é? Né? Eu acho que isso precisa ser valorizado E não o defeito Né? Muitas vezes a mulher chega aqui Muitas vezes até com um pouquinho De baixa autoestima E é preciso fazer esse trabalho com ela Mas a modelagem, gente É algo mágico Tá? Assim Eu desenvolvi essa modelagem 15 anos atrás Eu estudei na França Né? Eu tenho o know-how Pra falar disso E a modelagem certa Ela é maravilhosa Ela... Eu falo que a gente não diminui Nem aumenta nada Tá? Então se o estilista prometer Nossa, eu vou te emagrecer com o vestido Isso é mentira Não existe isso Existe a ilusão de ótica Que é alcançada através de recortes De cor De posicionamento De recorte horizontal De vertical Sim Isso é incrível Isso faz toda a diferença As diagonais Diagonais aqui São sempre maravilhosas Pra alongar Né? Eu... É... Não acho que o vestido Tem que ser estruturado Parecendo uma tala Que a cliente nem respira Né? Eu acho que tem que haver conforto também Existem modeladores no mercado hoje maravilhosos E eu sempre indico Mas essa diagonal Ela pode ser aqui Se a gente tiver volume de abdômen Mas sem dar mais volume Pra não parecer uma gravidinha Ela pode ser um pouco mais baixa Se eu tiver um abdômen legal Mas eu quiser alongar Porque essa diagonal Ela promove alongamento Tá? Então Diagonal é sempre importante Diferente De horizontal As linhas horizontais Elas promovem Um alargamento Do visual Então é muito Arriscado Colocar um cinto Por exemplo Ou ter uma marcação De cintura Se você tiver um volume Aqui Tá? Se tiver cintura fina Maravilhoso Você marca Ok Mas se não tiver Gente Vamos evitar Eu já fiz esse recorte Aqui Menos mal Porque você dá uma sensação De que a perna É mais comprida Existe essa diferença De tamanho de corpo Pra tamanho de perna É preciso fazer essa leitura Do biótipo também Porque é o que eu falei A gente não consegue aumentar Nem diminuir Eu não vou fazer um vestido Que vai te deixar mais alta Existe o salto Existe Mas o tamanho da perna É aquele Então tem que buscar O equilíbrio Isso aí Isso aí é o beabá Todo mundo já sabe Na teoria Que o recorte mais baixo Alonga o corpo O recorte mais alto Alonga a perna Mas além disso tudo É importante pensar Que a linha horizontal Ela amplia Diferente da linha diagonal Tá? Aqueles efeitos também Bicolores São muito legais A gente pode trabalhar O forro mais escuro Isso sempre vai emigrecer O contrário é um perigo Então a renda preta Forrada de nude É um perigo, gente Só quem é muito magra Muito alta Pra usar isso Assim É muito arriscado O forro mais brilhante Também é muito arriscado Né? Então se você quer Dar uma sensação De De Uma Silhueta mais enxuta O forro mais escuro E o forro mais fosco E a renda Que seria A transparência Né? Aí sim Não tô mais claro É Com relação a A Bússia Decote Assim Da mesma forma Que a horizontal Ela Amplia Aqui ó Você abre Então Se você tem quadril Largo Nenhuma modelagem Vai diminuir Seu quadril Mas Um decote Aberto Dá a sensação De Ombro maior Então se você tem Um ombro maior Você Tira o foco Do quadril Né? Então na realidade A gente tá buscando o quê? Harmonia no biótipo. Eu costumo desenhar, vou desenhar aqui uma ampulheta. Essa é a forma que eu busco, tá vendo? Essa medida, que seria o quadril, essa medida seria o ombro. Então eu busco afinar a cintura sempre, que a feminilidade passa por aqui, tá gente? Não é no decote sexy. A feminilidade tá aqui. E, se for o caso, ampliar um pouco o ombro, pra que seja equilibrado o quadril. Eu falo isso porque o biótipo triângulo é o biótipo da brasileira, né? Que tem pouco busto, assim, atualmente tem o silicone e tudo, mas a estrutura óssea de ombro é um pouco menor que a de quadril. Então é um decote fantástico. Ombro a ombro é maravilhoso, decote V é maravilhoso, sempre abrindo. Ao contrário de quem tem um ombro maior, eu vou mostrar. Essa alça, se ela tiver um pouco para dentro, dá a sensação de que seu ombro é menor. É como se ele viesse só até aqui. Então, um simples posicionamento de alça muda tudo. É impressionante. Às vezes eu estou com uma cliente no provador e ela tá fazendo uma prova e eu chego e faço isso daqui nela. Ela fala, como assim? Mudou tudo. É uma coisa boba, pequena, mas que na composição do geral faz toda a diferença. Isso é o meu olhar, né? Profissional. Vocês não têm que saber de tudo isso. Acho que é por isso que é importante o acompanhamento de alguém que tem esse olho clínico. Porque meu olho já é tão treinado, tão direcionado, que eu tenho condição hoje de avaliar se uma costura tá um centímetro maior ou menor que a outra. Isso aí, pra mim, já é treinamento de olho. Eu faço seis, sete provas por dia. Então é uma coisa que eu já desenvolvi, né? É importante, então, vocês terem a segurança no profissional que tá executando esse vestido, pra que depois na fotografia você não se ache maior do que é, mais cheia do que é, sem saber porquê. Porque na foto é onde a gente mostra tudo. Tem mais perguntinha, Lara? Não. É beijinhos da Maraís e do Júlio. Ah, obrigada. E a Mário de Moro falando que o vestido dela ficou extremamente confortável. Ah, então. Conforto é tudo, gente. Vestido de noiva, trocando vestido de noiva no casamento, não faz o menor sentido, né? O vestido de noiva, ele é muito especial, é muito trabalhoso. A gente passa aí meses construindo o vestido, pra que você tenha que ter um vestido curto ou confortável pra festa. Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que a cliente, a noiva, ela tem que ir, a mãe da noiva, ela tem que ir até o final, com o mesmo vestido, arrasando de preferência de salto, né? Eu brinco com meus clientes que se uma cliente minha colocar um chinelo pra não me avisar, não me conta, porque eu falo aqui na prova que não tem sapato lindo se ele não for confortável. Então, na hora de determinar a bainha, de marcar a bainha do vestido, tem que andar bastante, tem que estar segura pra não ficar tropeçando a festa inteira. O salto, porque se você desce do salto também, no casamento, na festa, aliás, você vai começar a pisar no vestido, porque ele vai ficar comprido, né? Então, vamos estabelecer aí alguns critérios, porque a gente já tá acabando. Eu acho que tem que ter, primeiro de tudo, bom senso. Eu acho que bom senso é, assim, primordial. Se você olha no espelho e vê que alguma coisa tá errada, tá errada mesmo. Então, é alguma coisa que tá pra mais, alguma coisa que tá pra menos. A questão da escolha da cor, né? Respeitar o nude, porque eu acho muito feio a convidada ou a mãe que quer, entre aspas, usar a cor da noiva. Eu acho que aí já perde toda a graça da história. E, realmente, escolher um vestido que seja exclusivo, né? Não no sentido da palavra, assim, nossa, tem que ser exclusivo, então vai ter que ser um vestido carésimo. Não é isso. É o cuidado de ter certeza que não vai ter outra pessoa no casamento com a mesma roupa. Eu acho que a exclusividade, se não for possível estabelecer uma exclusividade como estilista, como eu sou, que tem a produção aqui dentro, que é capaz, realmente, de garantir essa exclusividade, se não for possível, mas que tenha esse cuidado na hora de adquirir uma peça ou customizar alguma coisa dentro dessa peça pra que ela ganhe essa exclusividade, né? Pra que o dia seja super importante. E isso, e fazer prova final, gente, mais perto do casamento, por favor, né? Exigir que o profissional faça o vestido ou que faça seus ajustes com uma certa antecedência, mas que você possa experimentá-lo mais perto do casamento, porque pra não emagrecer, não ficar um vestido largo, fica perfeito. E isso, assim, eu acho que quando é tudo cuidado com carinho, com amor, funciona super bem, né? Tem mais alguma coisa, Lara, ou é isso? Não, só as suas fãs aqui. Ai, que bom. Laurinha, falando que você realmente realiza o sonho das noivas. Ai, que bom. Mário de Moro te apoiando. Ah, então. É isso, olha, esses vídeos, eles têm esse intuito de esclarecer mesmo. Eu quero que vocês fiquem à vontade, a gente vai fazer toda semana, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida também, entre em contato com a gente. Manda e-mail, comercial, arroba daniellebenicio.com.br. Tem o WhatsApp do Ateliê, que é 991440942, que também é um canal super legal pra quem não é de BH. De repente, mandar uma foto, mandar uma referência. Eu não faço réplicas, mas as referências são legais. Às vezes a cliente traz alguma coisa, pede um orçamento prévio pra ter uma ideia do que ela precisa. Um pouquinho de paciência, porque minha agenda é muito corrida, tá, gente? Eu não consigo realmente, às vezes a cliente liga aqui, ah, eu quero ir aí amanhã, infelizmente, né? Infelizmente e felizmente, é uma conquista. Mas a gente, e outra coisa, o atendimento é feito comigo. Então a Laira, que é minha assistente, ela tá aqui em todos os momentos, é uma pessoa ótima. Mas eu tô sempre presente, então não adianta eu abrir a minha agenda e não estar aqui, né? Porque vocês vão querer conversar, vocês vão querer encontrar comigo, tirar as dúvidas. Mas o ateliê tá aberto, de portas abertas pra vocês, tá bom? Gabriela Buzetti também, tá te mandando um beijo. Ai, que bom. Um beijo, Gabi. E é isso aí. Qualquer dúvida, só mandar e-mail que eu tento responder, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!